A invencibilidade que continua, né, nesse Campeonato Brasileiro, agora também é uma outra situação, o Vasco é a primeira vez desde que você saiu atrás do marcador, desde que você assumiu a equipe, saiu atrás do marcador e conseguiu virar o jogo. É, foi a primeira pergunta que eu tive sem falar, acho que agora a gente tem que pensar no Vasco, né, a gente não vai contar o que aconteceu antes, é bom, é legal, é uma marca bacana, mas eu quero continuar aqui, principalmente somando as pontas aqui dentro do Vasco, a gente entrar nesse tão difícil G4 aí e utilizar uma coisa, acho que mostra um equilíbrio muito grande na competição, que a gente vem com as pontas aí sem perder, ainda não conseguiu um ruim figurado, né, esse é o nosso objetivo. Quanto a uma equipe reagir, eu acho que é importante você ter um equilíbrio dentro do campo, pra saber que você pode tomar gols, o ator adversário vai entrar com o mesmo propósito teu, o mesmo objetivo teu, é fazer gol, e se tratando do Fluminense, do líder, ainda mais dessa forma. Então, agora, foi uma jogada que a gente treinou bastante, vocês acompanharam bastante dentro dos treinamentos, em São Januário, mas o adversário teve tudo médio, além de conseguir um cabeceiro, conseguiu pegar um rebote dentro da nossa área, coisa que não vinha acontecendo antes. Acho que é importante, acho que foi um grande jogo, bonito, as duas torcedoras fizeram um show, a torcedora do Vasco fez um show, e o mais importante é que as duas torcedoras acreditaram até o final, né, que o Maracanã, geralmente, quando levanta a placa, já cresce, mas as pessoas já estão indo embora, e hoje, melorei pra cima ali, que dá todo mundo, que mostra que foi um grande jogo. Obrigado. Obrigado.